Essa aqui vai pra todas as mães e pra todos os filhos que amam suas mães, de Léo Russo e Léo Pérez. Mãe, o momento é sempre de agradecer. Eu sei que fui um sonho pra você. Quando nasci, sorriu. Quando fui pra escola, me ensinou a rezar. Me deu a primeira bola, um violão e a força pra lutar. Obrigado por tudo, por eu vir ao mundo e fazer o bem. Sem olhar a quem, o amor é tão forte, mas o que eu sinto por ti vai além. Mãe, obrigado por tudo, por eu vir ao mundo e fazer o bem. Sem olhar a quem, o amor é tão forte, mas o que eu sinto por ti vai além. Mãe, mãe.